Olá, tá começando mais um Talogado cheio de dicas para aproveitar as férias de inverno no conforto do Edredom. Filmes, desenhos, jogos, música. Hoje a minha entrevistada é a Juliana Diniz, fotógrafa e jornalista, que provavelmente você já conhece da programação aqui da TV Brasil Central. Então, fique ligado, porque a gente tem muito o que conversar hoje. E a gente começa com uma dica para a criançada aproveitar a internet ao máximo, mas com segurança. A Google lançou o projeto Seja Incrível na Internet, que ensina conceitos básicos de segurança e cidadania digital para que as crianças possam explorar o mundo online com confiança. Com o jogo Interland, a meninada aprende a não cair em armadilhas digitais, como compartilhar informações com cuidado e ainda a melhor forma de proteger o que não deve ser compartilhado. Essa é mais uma medida criada pela Google para combater as fake news que estão espalhadas pela internet. Bem legal, né? Para jogar, basta entrar no site www.beinternetawesome.withgoogle.com E você se lembra que no mês passado nós falamos sobre o game mobile da saga Harry Potter? Pois é, muita coisa aconteceu nas últimas semanas e o jogo Wizards Unite, de realidade aumentada, já é um dos aplicativos mais baixados na App Store em 28 países. Na Google Play Store e na Samsung Galaxy Store, o Wizards Unite também é um dos mais instalados. Todos esses downloads arrecadaram até agora mais de 1 milhão de dólares. Já são mais de 3 milhões de jogadores que têm como missão evitar que o mundo bruxo seja descoberto pelos trouxas. O game foi desenvolvido pela linha Antique, que lançou o jogo Pokémon GO. Então, olha só, você vai sacar algumas semelhanças entre os dois jogos. Coloque sua roupa de gatinho, aventure-se por mundos coloridos e detenha o maligno Doc Block no game mobile Piffle. Nele, você precisa destruir blocos usando gatinhos como munição. O objetivo é salvar o seu cachorrinho das terríveis garras de Doc Block. O quebra-cabeça é do jeito que eu gosto, é 0800 para Android e iOS. No Rap Hop Kawaii Jump, também para celular, você precisa clicar na tela para que seu personagem pule em plataformas e chegue até o topo. O game tem mais de 100 personagens para colecionar e cada um deles deixa um rastro de arco-íris por onde passa. Parece fácil, né? Mas o desafio mesmo é pular o mais rápido possível porque as plataformas podem desaparecer ou se quebrar. Você pode baixar o joguinho de graça na Play Store e na App Store. E agora vamos falar de lançamento na Steam? No game de estratégia para computador Godhood, que chega quarta-feira, o seu objetivo é criar sua própria religião e se tornar a divindade mais poderosa do mundo. Para isso, é preciso incentivar seus discípulos a construir templos e derrotar adoradores de outros deuses. Mas não é fácil, não. A sua influência depende da fé de seus seguidores. Por isso, é preciso tomar sábias decisões para não perder os seus discípulos. Orcs, elfos e dragões são parte da edição definitiva de Kindle Wars 2, que começa a ser vendida na Steam nesta terça-feira. O game é de estratégia e sobrevivência em tempo real. Zumbis e magia se misturam em sangrentas batalhas em campo aberto. É que diversas raças estão desafiando a supremacia humana e o seu objetivo é resistir a essas ameaças. Definitive Edition é uma experiência de jogo totalmente nova para a saga Kindle Wars 2, com gráficos bem mais elaborados e interface novinha em folha. E ainda falando da Steam, as promoções de férias são um prato cheio para quem quer comprar muitos jogos pagando pouco. É até amanhã, 9 de julho, mais de 17 mil games da Steam estão com descontos que variam de 30% a 85% no valor final. Para ter uma ideia, Rise of the Tomb Raider está custando só 16% do valor original. Um dos jogos em promoção é Celeste, que foi co-criado por um estúdio brasileiro, Miniboss. O game conta a história de Madeline, que precisa lidar com os próprios traumas na jornada até o topo da montanha celeste. Devil May Cry 5, lançado em março, está com 34% de desconto. Então o preço caiu para R$ 86,00. Quer aproveitar? Entra na Steam agora mesmo, porque a promoção está acabando. E no próximo bloco eu converso com a Juliana Diniz, fotógrafa e jornalista cheia de histórias para contar. Até daqui a pouco. E no próximo bloco eu converso com a Juliana Diniz.